E aí, dominadores da manutenção, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Então, dá uma olhada aqui, que eu trouxe novidades. Essa semana agora, super novidades. Veja que você vai começar a ver agora um trabalho intenso nosso de atualizações de aulas bem mais frequentes. A gente já fazia, né? Eu já procurava manter atualizado o nosso método, as nossas aulas. Mas agora você vai começar a ver isso com muito mais frequência, muito mais intensidade. Então, você que é nosso aluno, vai começar a ter conteúdos frequentemente, tá? Mensalmente e, às vezes, quase que semanalmente, tá? Por exemplo, já vou mostrar aqui. Semana passada eu subi uma live que a gente fez, que foi dos oito pilares da assistência técnica lucrativa. Uma aula aí de mais de uma hora, tá? Recomendo você assistir e ir anotando os tópicos lá. Muito top essa aula. E agora eu vou te trazer uma outra aula com um novo módulo que eu acabei de criar aqui. e já vou mostrar pra você. Então, dá uma olhadinha aqui comigo. Então, eu vim aqui nessa aba conteúdo, tá? Aqui é um acesso aqui, mesmo quem não é aluno pode entrar aqui e pode ver, tá? Então, descendo aqui todos os nossos módulos aqui, ó. Laser avançado, laser color. Brother, ó. Deixei aberto aqui o Brother porque eu subi várias aulas aqui no módulo de defeitos e soluções, tá? Inclusive, que não tinha da laser colorida. Agora tem aqui, ó. Laser color, tá? Brother 9330. E daqui outros aqui. HP, Lexmark, Samsung, Xerox. Aqui, ó. Um módulo novo. Esse aqui, ó. O módulo 22. Chama armadilhas da manutenção. E já pra abrir esse módulo, esse aqui, ó. Aula 1, bloqueio de impressora, tá? Só buscar aqui no módulo 22. Então, o que é mais importante que eu quis te passar nesse módulo novo de armadilhas da manutenção? E a ideia é esse nome mesmo, né? Por quê? São armadilhas que vêm de fornecedores. Por exemplo, nesse caso aqui, essa primeira aula de abertura já, que é sobre bloqueio da impressora, é uma armadilha de fornecedor, né? Mas tem armadilhas de clientes também, que, às vezes, quem não tem muita experiência na manutenção, o pessoal, às vezes, esconde coisas que a gente precisa aprender. E, às vezes, armadilhas que nós mesmos, como técnicos, criamos no dia a dia, você tá mexendo na tua máquina ali, mexendo na máquina do cliente, né? Fazendo manutenção. E, às vezes, você tira do lugar certas coisas e fica bem complicado de descobrir que foi você mesmo que colocou. Então, eu vou começar a trazer, nesse módulo ali, armadilhas da manutenção, o módulo 22, vou começar a trazer tópicos muito importantes, dicas ali, valiosíssimas, pra você resolver no dia a dia. Beleza? Então, pessoal, boa aula, qualquer dúvida, só me chamar. Abraço!